Pô, rapaz! Oi, quem vem lá, já tô dentro, já tá sumindo, rapaz. É, cara, ó, depois do ano passado eu fiquei meio desiludido, mas, ó, esse ano dá pro galo. E eu vou aproveitar que eu tô de folga e vou fazer uma fezinha. Pô, rapaz, é a hora é essa, tá acumulado, hein? Caraca, maluco aí, sinistro! Pô, eu tava ali um segundo na fila, ouvi que tu falou que tá de folga. Aí, malucão, gostou do sotaque? Pô, deixa eu passar na frente, pô. Passar na minha frente? Pô, tá na correria, rapidinho, mano. Não. Aqui, só vou fazer aí, rapidinho aqui, eu quero te contar uma história. Ah, é sinistro, hein? Vai, vai, vai. Esse aqui tá acumulado, hein? Caraca, é, maluco, sinistro, pô. Tá ali em terceiro lugar na fila, pô, tô em terceiro. Aí, vi tu falar que tu tá de folga aí, deixa eu passar na frente, pô. Calma, tá pensando que vai botar o pai na folga? Relaxa, rapaz. Vou fazer o dele aqui que eu vou te contar uma história. Vai, vai. A tal história da loura que fica aqui na vizinhança. Os caras falaram que ele não iam jogar não, tá jogando demais da conta, mas chegou... Bárbara e dandete! Guri, você tava ali em quarto lugar, de repente eu ouvi tu falar que tá de folga, deixa eu passar na tua frente. Ciculando e olhando. Ô, o quê? Ah, não. Você tá de folga, deixa eu passar. Não, não, não. Cruzeirense eu não deixo, não. Um joguinho. O que que você vai fazer? Um jogo. Um jogo? Um jogo só? É só um. Qual que é o jogo? Um jogo aí, são seis números e um cartão. Seis e um. Seis a um? Seis a um. Aqui seis a um deu no final do ano passado já, viu? Ué, mas vai que você anda de novo, hein? Não. O que é isso? Ô, 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 ô. A história. Ô, nervosinho. Ô, Tanticano, esqueceu a flanela aqui, ó? Vai.